De qualquer das maneiras, aproveitei o balanço de estar engripado e disse, opa, se é para deixar de fumar, vamos agora, custa menos no seu contato, não lhe apetece muito. E na brincadeira, na brincadeira, eixo no plano, meus amigos, posso-me levantar hoje com orgulho e dizer, olá, eu sou Solange e há uma semana que não fumo. A nova Solange. Tem a caixa toráxica que está aqui, eu me... Ah, é que estás com mais peito? Chega de ar aqui. Pois é, meus amigos, era só para lhe dizer que realmente é difícil, nunca ninguém disse que a vida era fácil, portanto, é difícil, mas não é uma coisa impossível do outro mundo, pelo amor de Deus, sei lá, dói mais tirar um dente sem anestesia, acho que deve custar mais do que depois já de fumar, custa um bocado na hora e depois vai passando, isto é uma coisa que vai, pronto, vai, enfim, tem o seu tempo, mas com força de vontade.